Viva o lugar! A CIDADE NO BRASIL 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 Nossas fotos sobre a mesa Eu não resisti Só te ver agora Minha vida é vazia Sem graça No mundo, no dia sem sol Vou sair de ver agora Só te ver agora Vou voltar a viver Com você e você Amor, eu não te esqueço Só segundo De casa, no trabalho No meu mundo Diretor Saber do ser Eu estou apaixonado Vou te esquecer Vou sair de ver agora Só te ver agora Vou voltar a viver Você e você Minha vida é vazia Sem graça No mundo, no dia sem sol Vou sair de ver agora Só te ver agora Vou voltar a viver Você e você Nada tem graça, baby E eu fico perder Só sobe sobre a mesa Eu não resisti Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Eu vou sem você Minha vida é vazia Sem graça No mundo de ascensão Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Eu vou sem você Nada tem graça Eu fico perdido Eu vou sem você Eu vou sem você Eu vou sem você Jurei no meu quarto, ao ver seu retrato lindo na parede. É tanta saudade que no peito invade o amor, grito seu nome. Quero te falar, mas não sei como fugir. Sem você não dá, onde você se esconde? Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite. Novamente, a te procurar, prometo te dar amor eternamente. Quero te falar, que eu já me decidi, com você vou ser feliz. É com você que eu vou viver essa paixão, eu sou completamente louco por você. Eu não consigo nem pensar em solidão, eu só penso em você. Iê, eu só sei amar você. Iê, meu amor. Alô, Marília! Iê, meu amor. Iê, meu amor. E que no peito invade amor Grito o seu nome Quero te falar Mas não sei como O cruze Sem você não dá Onde você se esconde Chego do trabalho Tomo banho e saio à noite Novamente A te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já Me decidi Com você Você feliz É com você que eu vou viver Essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar Em solidão Só penso em você E eu Eu só sei Amar você É com você que eu vou viver Essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar Em solidão Só penso em você Eu só sei amar você Eu só sei amar você Meu amor Viva Viva Nogueira Viva Nogueira Vamo'nóis Na 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 Nona na Nananá Na 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 noite de estrelas Saímos pra passear De mãos dadas, namorados Com a vontade e o desejo Só tô pelo ar Era tudo tão bonito Um amor só de nós dois Construímos nosso rio Sem saber cadê o estado Chegava depois Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar No meu sonho mais bonito Eu vou te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar Pro meu sonho de amor Não acabar Foi um dia Tanto sonho Quando você me deixou Nossa lágrima nos olhos No ardezinho a todo tempo Nada se acabou Mesmo assim você se foi Me deixando aqui tão só Eu sozinho ainda me lembro De um sonho tão bonito Que se acabou Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar No meu sonho mais bonito Eu vou te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar Pro meu sonho de amor Não acabar Na, 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 na na Na, 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 na Seu beijo, teu cheiro, teu corpo Me lança, me brinde Vou te levar pra casa Hoje a noite vai ser pesado e pra gostoso De novo, dando aquela sentada Carinha de inocentório, mas sei Seu beijo, teu cheiro, teu corpo Me lança, me brinde Vou te levar pra casa Hoje a noite vai ser pesado e pra gostoso De novo, dando aquela sentada Carinha de inocentório, mas sei Té viciada Tu vai sentar, tu vai sentar Você me pede, eu te dou Dá pra lá Tu vai sentar, tu vai sentar Você me pede, eu te dou Dá pra lá Tu vai sentar, tu vai sentar Você me pede, eu te dou Dá pra lá Vai sentar, vai sentar Você me pede, eu te dou Seu beijo, teu cheiro, teu corpo Me lança, me brinde Vou te levar pra casa Hoje a noite vai ser pesado e pra gostoso De novo, dando aquela sentada Carinha de inocentório, mas sei Seu beijo, teu cheiro, teu corpo Me lança, me brinde Vou te levar pra casa Hoje a noite vai ser pesado e pra gostoso De novo, dando aquela sentada Carinha de inocentório, mas sei Té viciada Tu vai sentar, tu vai sentar Você me pede, eu te dou Dá pra lá Fala, tu vai sentar Vai sentar Você me pede, eu te dou Dá pra lá Fala, tu vai sentar Você me pede, eu te dou Dá pra lá Tu vai sentar Você me pede, eu te dou Vem, dá pra lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E o nosso amor Era fazer demais E não era capaz Mas não ouvir Que não quer nosso bem E ouvir de mim O mundo do que Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olhando a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olhando a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos secos E vai daqui A você vai conseguir dançar Vamos lá Vamos aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais lutar Eu não sei Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Descentei seu número Mas te vi que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora Pensando que a voltar Você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais lutar Eu não sei Eu que disse adeus querendo ficar 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 Estou sozinho Sem conselho do meu lado Sei que não é destino Sem pisar teus lábios É um desatino Eu estou sendo sincero Eu sou apaixonado Passando três corações Todos são enganados E não sabem que os pensam Vem da vizinha Às vezes me perguntam por quê Quando você volte sensata Eu vou cair Mais uma vez Meço os olhos Beijo sua boca Eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração vazio Lábios divididos De amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faz Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor Lábios divididos Eu sou brudante Amigo, me aconselho Outro amor Por favor, isso é em frente Eu sempre tenho o que esperar Paciente Não permito o outro Tocando em ti Renuncia a esse amor Quem sabe quais horas Nunca te deu valor Viver da vida torturada Eu dos braços ser amada Aí é só na dor Só na dor Quando você volte sensata Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos Beijo sua boca Eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração vazio Lábios divididos De amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faz Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seu lábio O amor O amor Lábios divididos Por aquele sonho que sonhei Um mundo de amor Sozinho 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 Chega de tanta mentira Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tanta mentira Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou E para No mundo de amor Vamos lá Vamos lá Chega de tanta mentira Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tanta mentira Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou O sonho acabou Olha só você, pude me perder, veja só você, que pena, você não quis meu ver, você não quis saber, de ser do meu amor, que pena, que pena. Hoje é você que está sofrendo o amor, hoje sou eu quem não te quer, o meu coração já tem um novo amor, você pode fazer o que quiser, você joga fora o amor que eu te dei. Sonho que sonhei, isso não se faz, você joga fora a minha ilusão, louca paixão, é tarde demais. Que pena, que pena amor, que pena, que pena amor, que pena, que pena. Que pena, que pena, que pena. Hoje é você que está sofrendo o amor, hoje sou eu quem não te quer, o meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer o que quiser, você joga fora o amor que eu te dei. Sonho que sonhei, isso não se faz, você joga fora a minha ilusão, louca paixão, é tarde demais. Que pena, que pena, que pena, que pena, que pena amor. Que pena, que pena, que pena, que pena amor. Que pena, 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 que pena Cuidando da gente Será que você tá cuidando De ser nosso amor Ou será que você tá cheia de dúvida Não sei porque não é De você Mas acho que você nunca pensou assim Será que você teve dúvida Do relacionamento Ou será que nunca foi amor E nunca foi paixão Só sei que eu não posso Lagoar mais meu coração Eu quero viver de ilusão Eu só quero um amor Que me faça feliz Ou será 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 que você me estrela E eu sou seu sol Ou será que eu sou seu mar E você me ouviu Se eu sou sua naça E você me ouviu O que importa é que nós somos sols Ou será 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 que você me estrela E eu sou seu sol Ou será que eu sou seu mar E você me ouviu Se eu sou sua naça E você me ouviu O que importa é que nós somos sols E você me ouviu E você me ouviu Essa é mais uma música Do Riva Nogueira Ela se chama Será Será que vale a pena amar Será que vale a pena não amar Aí você me ouviu Será que você está cuidando da gente Será que você está cuidando desse nosso amor Ou será que você está cheia de dúvida Não sei porquê Eu acho que eu correspondi a você Mas acho que você nunca pensou assim Será que você teve dúvida do relacionamento Ou será que nunca foi amor E nunca foi paixão Só sei que eu não posso magoar Mas meu coração Não quero viver de ilusão Eu só quero um amor Que me faça feliz Ou será 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 que você me estrela E eu sou seu sol Ou será que eu sou seu mar E você me ouviu Se eu sou sua taz E você me ouviu E o que importa é que nós somos só Ou será 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 que você me estrela E eu sou seu sol Ou será que eu sou seu mar E você me ouviu Se eu sou sua taz E você me ouviu E o que importa é que nós somos só A nossa bandeira Arriba Nogueira A você me ouviu Onde mais? Olha a Zé Terana Meu amor Alô Gil Eu sou eu A ele Obrigado por assistir.